O que é o Banco do Sul? Olá, boa noite. Em discussão no Congresso há quase 20 anos, a lei de terceirização não chega mesmo a um consenso aqui no país. Em março, a Câmara dos Deputados aprovou o texto que regularizou a contratação de empresas ou a terceirização irrestrita do trabalho. No entanto, os senadores também pretendem colocar em votação um outro projeto que versa sobre esse mesmo tema. É o assunto a partir de agora no Debate TVE. Nós estamos recebendo Eduardo Estarosta, que é consultor de economia das Federações dos Diretores Logistas aqui do Rio Grande do Sul, ou a FCDLRS. Também é a nossa convidada, a juíza da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Valdete Soto Severo, que é diretora da FEMARGS, que é Fundação Escola de Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul. No começo do programa, a gente enfatiza, nós estamos sendo transmitidos ao vivo também no Facebook e no site da TVE. E você é o nosso convidado a participar do programa através do WhatsApp. Nosso WhatsApp é 984-516352. 984-516352. Boa noite, bem-vindos. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite, uma honra aceitar o convite da TVE. Boa noite, três explicadores. Queria começar então com você sobre o impacto dessa lei, da terceirização, esta lei aprovada então pela Câmara dos Deputados, que já está em vigor afinal de contas, o presidente já sancionou, o impacto no mercado de trabalho, na economia. Olha, na visão dos lojistas do Rio Grande do Sul, o impacto é extremamente positivo. Qual é, o que nós enxergamos em relação, como é que nós chegamos a essa lei? Poxa, ela estava sendo discutida desde 1998, em alguns momentos ficou escanteada por alguns motivos lá no Congresso Nacional e talvez ela tenha reaparecido de uma maneira muito rápida. Mas por que está acontecendo isso? Gente, eu acho que o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil e no Rio Grande do Sul, eu diria que desde a década de 80, mostra um país que avançou em muitos pontos, muitos pontos sociais, muitos pontos culturais, mas quando nós vamos falar da questão econômica, nós realmente ficamos para trás. Nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, na década de 2010 e agora, nessa década atual, que está se encerrando já, o que aconteceu? Nosso país cresceu muito menos do que a média mundial. Por que aconteceu isso? Vários motivos. Os principais motivos, aumento de impostos, aumento de juros, juros campeões mundiais do mundo e também um engessamento muito forte da economia. Eu acho que o debate aqui é bastante apropriado, porque nós vemos o quê? Sim, a terceirização gera uma maior liberalização das relações trabalhistas e isso pode ser uma coisa muito boa. Eu acho que está na hora de nós reinventarmos o novo Brasil, sob novos paradigmas, onde todos busquem o melhor para si e para o nosso país. E o engessamento que nós vivenciamos nos últimos 20, 30 anos, ele se mostrou extremamente prejudicial para o nosso país e, no final, para a vida de cada um. Nós tivemos aqui, nos últimos dois anos, que é a crise econômica brasileira e gaúcha, no âmbito do logista, uma diminuição de 5 mil estabelecimentos no Rio Grande do Sul e, em torno de 30, 40 mil empregos no varejo gaúcho. Se existisse um processo mais ágil de contratação, de temporários, especificamente falando, esse nível de desemprego, essa falta de oportunidade de trabalho seria bem menor, num momento como esse. E também isso aí pode propiciar uma nova era das relações do trabalhador tradicional se modernizando. Em qual sentido? Sentido que ele passa a ser protagonista, se organizando, sob a forma de capacidade de execução de determinados trabalhos, como uma grande força econômica também. Vou passar agora para a doutora Valdez para ouvir a sua opinião, o impacto, especialmente, no trabalho, no mercado de trabalho. Lena, eu acho que a gente precisa falar de duas coisas quando trata da questão da terceirização. A primeira delas é a questão da própria origem da lei que foi aprovada. Se fosse verdade que há uma necessidade de modernização, através da formalização da terceirização, nós teríamos dado seguimento ao projeto de lei que estava sendo discutido, que vem sendo discutido, que é o PLC 30, com o qual eu não concordo, mas só quero dizer assim... Que é o que está no Senado agora. Que é o que está no Senado agora, mas só para pontuar como nós estamos, na verdade, vivendo um momento de completa exceção. Porque o que acontece? Esse PLC 30, que foi amplamente discutido, foram feitas audiências públicas pelo Brasil inteiro, e em todas elas a resposta sempre foi a social da sociedade, uma rejeição à terceirização, porque existe, isso é documentado, a terceirização precariza as relações de trabalho, retira o direito às férias, diminui o valor do salário, aumenta o risco de acidentes de trabalho. Quer dizer, existem pesquisas que demonstram tudo isso de uma maneira muito clara. Essa rejeição que acabou impedindo que esse projeto continuasse tramitando, fez com que o Congresso Nacional desengavetasse um projeto de lei de 98, não submetesse novamente ao Senado, esse projeto foi submetido ao Senado em 2002, quando a composição do Senado era absolutamente diversa, votasse em regime de urgência e esse projeto fosse sancionado numa sexta-feira à noite, curiosamente, para a nossa tristeza, no dia, na data do aniversário do golpe de 64. Quer dizer, só isso, só esse movimento do Congresso Nacional para aprovar às pressas uma lei que não foi discutida, já revela duas coisas. Primeiro, que a gente vive um estado de exceção. Não dá mais para falar em democracia no Brasil. Segundo, que a terceirização não é algo que vai melhorar a vida dos trabalhadores, nem é algo desejado pela sociedade. Porque se fosse, a tramitação desses projetos não seria tão complicada e não haveria necessidade de tirar um projeto da gaveta para aprová-lo em lugar daquele que vinha sendo discutido há tanto tempo. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que isso vai causar? Estavam falando de necessidade de modernizar, porque o Brasil não cresceu nos últimos 20 anos. Pois bem, terceirização no Brasil acontece desde a década de 60 e, a partir da década de 90, com muita força, em várias atividades, inclusive em algumas que a doutrina denomina de atividade fim, embora essa diferença entre atividade meio e atividade fim seja uma criação da súmula 331 que nem encontra respaldo na legislação trabalhista, porque a legislação trabalhista define os sujeitos da relação, empregado e empregador, e diz que é um trabalho subordinado e a subordinação é uma só, não importa se a atividade é meio ou se a atividade é fim. Então, assim, se terceirização implicasse aumento de emprego, melhoria da condição social dos trabalhadores e, por consequência, um giro maior do consumo, que é o que deve interessar os lojistas, por exemplo... Exatamente. Pois é, isso já teria ocorrido, porque a terceirização já acontece. O que hoje foi feito com essa lei 13.429 foi formalizar uma realidade que já vem acontecendo e, claro, essa formalização simbólica torna tudo muito pior do que já era, sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que me parece que a gente tem que compreender é atribuir a um engessamento que não existe na legislação trabalhista. A culpa pela crise econômica que a gente está vivendo é algo, assim, inaceitável. Primeiro, porque qualquer pessoa que estuda a história do capital nos dois últimos séculos se dá conta que capital é crise. O capital vive em ciclos de crise. Então, não é culpa de engessamento de coisa nenhuma. Em segundo lugar, porque a legislação trabalhista não tem nada de engessada. Pelo contrário, o direito do trabalho já nasce permitindo, por exemplo, que as partes convirjam para efetuar condições de trabalho melhores do que aquela que está na lei. Então, assim, só para concluir, Helena, a legislação trabalhista sempre foi flexível e a legislação trabalhista que está na CLT não é, ou que estava na origem da CLT, não é a que nós temos hoje porque ela já foi amplamente modificada. Então, assim, que engessamento é esse? Do que nós estamos falando, afinal de contas? Aliás, e mais de 80% que a legislação que a CLT já sofreu modificações? Eu não sei, doutor. Sim. Doutora Valdetti, eu respeito as suas considerações, mas discordo. Por favor. Não, é que eu ia colocar até com a questão dessa flexibilização e da rotatividade do mercado de trabalho, que eu queria que o senhor falasse um pouco. O que vai acontecer? O mundo que nós vivemos, vão pegar, sim, mais de 80% das, vamos falar assim, normas trabalhistas, dos artigos, do artigo da Consolidação da Lei do Trabalho, sofreram algum tipo de alteração desde que foram promulgadas no governo Getúlio Vargas. Sim, há essa alteração. Lógico que toda atividade econômica, toda atividade jurídica também busca se adequar aos tempos que vão acontecendo, se aperfeiçoando, porque sempre vão existir novos paradigmas, novas novidades em termos de mercado, em termos de realidade. E o que nós viemos falar aqui? Talvez o nosso país tenha se atrasado um pouquinho a mais nesse processo de modernização. O trabalho que nós falamos, que o lojista, por exemplo, defende como terceirização, é um trabalho que tem suas especificidades. Por quê? Porque a grande chave para um país começar a crescer, começar a ser mais produtivo, chama-se produtividade. E nós levamos, os lojistas pensam em terceirização aonde? Por exemplo, de atividade de fim. Nós temos no litoral do Rio Grande do Sul, as férias. O que acontece lá? São três meses de intensa atividade, depois acaba. Vamos pegar um outro exemplo, festas locais. Não adianta, seria, é muito contraproducente para a empresa e para o próprio trabalhador ficar três meses em alta atividade e depois ficar mais nove meses ocioso. Você me permite só uma parte aqui, nós temos que cuidar para não confundir. A lei que foi aprovada realmente fala de duas coisas diferentes. Fala da terceirização e fala do trabalho temporário. O trabalho temporário não é necessariamente um trabalho terceirizado. Então, a gente não pode confundir os... Tem razão, vamos focar na terceirização, então, mas em função dessa lei atual. O que nós teríamos a dizer a respeito disso, mas objetivamente? A terceirização, ela envolve o quê? Envolve sim a atividade fim. Mas ela envolve uma atividade fim que ela não é, desculpa fazer essa redundância, que ela não é permanente, pelo menos no âmbito dos lojistas, na atividade produtiva. Por exemplo, uma loja. Qual é a função da loja? Vender. O trabalhador que vai lá fazer o comércio é uma atividade fim. A doutora vai concordar comigo. Só que o comércio é sazonal. Assim como uma empresa de construção, vamos pegar a indústria da construção civil, tem atividades, diversas atividades como pintura, como encanamento, como estrutura elétrica, que fazem parte, sim, do contexto da obra, mas são usados em um espaço limitado de tempo, dentro do processo produtivo. Essa lei, sim, ela vai resolver essa questão. E acredito que ela vá, sim, desburocratizar o processo de contratação e descontratação. E isso, sob o ponto de vista dos empresários, até dos trabalhadores, com a venda, a diminuição do risco trabalhista, há seguramente uma maior disponibilidade, uma maior disposição dos empregadores de buscar novas alternativas de trabalho, novas contratações, não temendo o alto risco de uma demissão. Nós temos... Por favor, Indú, só para finalizar o bloco. Por favor. É, só para responder, para não passar em branco. Primeiro lugar, assim, uma outra questão que também me parece que é importante de ser ressaltada. Terceirização acontecia lá no século XIX. Não é uma novidade, não tem nada de moderno. Pelo contrário, o que aconteceu na história das relações de trabalho é que, lá pelas tantas, nós, como sociedade, resolvemos optar por um regime de maior segurança para quem trabalha, justamente porque a sociedade é baseada na ideia da troca do capital com o trabalho. Então, assim, isso já acontecia, deixou de acontecer, porque nós escolhemos garantir direitos, e escolhemos garantir direitos, inclusive, para manter o próprio sistema capitalista. E, hoje, nós estamos retrocedendo, voltando a uma lógica que é lá do século XVIII e do século XIX, e que não vai nos dar nenhuma melhoria, nem para os empresários. Porque, assim, se o capitalismo gira, só para concluir, com a ideia de consumo, nós estamos falando de um mercado interno, não de empresas internacionais, se a gente diminui as condições de trabalho dos trabalhadores, se a gente retira deles o direito às férias, porque isso acontece concretamente na terceirização, porque as prestadoras vão mudando a cada dois anos e a pessoa não consegue fruir férias e já muda de contrato para uma nova suposta empregadora. Se as pessoas trabalham 12, 14 horas por dia, se as pessoas não têm vínculo com o local onde elas trabalham, ou seja, não têm a sensação de pertencimento, elas não vão conseguir atuar nessa sociedade, consumindo, fazendo com que a sociedade melhor. Doutora, eu estou com três participações de telespectadores aqui, que eu vou ler na abertura do próximo bloco, eu tenho que chamar o intervalo agora, você pode continuar participando pelo nosso WhatsApp 984516352, que é a Maria do Carmo de Guaíbo, o Paulo de Portão, a Jânia de Porto Alegre, nós vamos falar sobre o assunto de vocês logo depois do intervalo. Já voltamos. A lei da terceirização é o tema do nosso debate de hoje, nós estamos recebendo o Eduardo Starosta, que é consultor de economia da FCDL e a juíza da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Valdete Soto Severo. A Giane coloca uma série de coisas aqui da TVE, elogia o programa por estar debatendo esse assunto, a TVE especialmente, e diz que, porém, serão subempregos, que quer convencer a grande massa a atrair emprego, serão subempregos e isso não é divulgado em exaustão. E ela pergunta como pode ser melhor divulgado a verdadeira intenção do governo na terceirização. O Paulo de Portão elogia a senhora que tem uma ótima explanação, terceirização ele acha que é um crime que está sendo legalizado. A Maria do Carmo de Guaíba diz que o programa é bom para ter só meia hora, quer aumentar aí o programa, Maria do Carmo. O Charles de Montenegro pergunta qual o propósito para a nação quando a lei de terceirização isenta o ente público da responsabilidade trabalhista quanto aos terceirizados. E está aí, caso a terceirização não pagar, quem irá pagar aos empregados? Posso começar dessa vez? Questões colocadas. Por favor. Obrigada. Então, Lena, olha só, realmente eu também acho que a terceirização é um crime contra os trabalhadores, acho até que a gente devia ouvir mais os terceirizados, saber se eles gostam de estarem em contratos temporários, de mudarem de proceder como camadora. Como fazer isso, doutora? Dando voz a eles, dando voz, enxergando essas pessoas, porque isso também é uma característica da terceirização, a terceirização invisibiliza esses trabalhadores, eles estão ali limpando, eles estão ali atendendo telefonemas de telemarketing, a gente não os enxerga e não enxerga a realidade que eles vivem. E a realidade deles é muito ruim, é uma realidade de salários muito baixa. Eu trouxe vários dados aqui, que não vai dar tempo, obviamente, de falar, porque o programa é curto demais mesmo, também acho que tem que aumentar. Mas para esse assunto, que o assunto realmente é que deve... E assim, mas tem muitos dados, tem uma obra do colega lá de Brasília, que é o Grijalbo, que chama Terceirização Máquina de Moergente, que é um livro muito interessante, onde ele traz também vários desses dados, demonstrando, assim, com pesquisas, que aumenta o número de acidentes de trabalho, que reduz salário, que reduz condição, que acaba praticamente com a condição de organização da classe trabalhadora. E veja, tudo isso, num momento em que se propõe reforma trabalhista, essa reforma previdenciária, quer dizer, nós estamos apostando nessa lei que foi aprovada em contratos temporários, e são contratos curtos, e em terceirização com redução das condições de trabalho, e ao mesmo tempo propondo uma reforma previdenciária e uma reforma trabalhista, que é uma patrola sobre a CLT. Quer dizer, como é que vai ficar a condição de vida dessas pessoas? E isso é a sociedade. E se a sociedade piora, tudo piora. A vida de todo mundo piora. O senhor acha que é desoneração ou essa desregulamentação, essa modificação? O que o senhor começou falando sobre a desoneração? Qual é a desoneração? No que deveríamos apostar mais? Olha, só respondendo a uma outra argumentação da doutora, eu me lembro de uma leitura que eu fiz de Winston Churchill, certa vez perguntaram a ele, por que ele era defensor do capitalismo? Ele falou, não, não sou defensor do capitalismo. O capitalismo é o pior sistema que existe, afora todos os outros. O que isso quer dizer? Todo sistema tem suas imperfeições, sem dúvida nenhuma. Assim como o nosso sistema capitalista gera, sim, algum tipo de, como é que se diz, de desequilíbrio na sociedade, gera. Existem modos reguladores, modos de gerar um equilíbrio maior, existem, como tem vários partidos, não é muito bom falar de partidos políticos, propõe alguma coisa assim. Mas o que nós queríamos dizer em relação a isso? Primeiro, pela lei, respondendo objetivamente a uma pergunta, a doutora tem mais propriedade para responder isso do que eu, mas é uma coisa que eu tenho aqui na ponta da língua, quando a empresa de terceirização não consegue honrar os compromissos com o empregado, essa responsabilidade vai ao contratante, estou correto? Pela lei. Eu acho que a pergunta que foi feita em relação à administração pública, talvez em função da decisão recente da lei. São várias perguntas. Essa é uma das perguntas. Qual das perguntas que eu... Essa sobre responsabilidade fala, como é que pode uma lei liberar a administração pública de responder? Charles de Montenegro, que pergunta qual o propósito para a nação quando a lei de terceirização isenta o ente público da responsabilidade trabalhista quanto a terceirizados. Talvez ele até esteja se referindo à decisão recente do STF, que vai nesse sentido de liberar, e que é gravíssima, porque o administrador público é talvez o que mais terceiriza no país hoje. Talvez, tem razão. E o Leomar pergunta aqui pelo senhor, o Leomar de Gravataí, o Leomar é um sobrenome bem complicado depois, mas ele quer questionar se a terceirização é realmente vantajosa. Ele trabalhou numa empresa onde optaram por não ter mais o trabalho terceirizado, porque estava gerando um custo muito alto. Parabéns pelo programa. Olha, isso depende do tipo de empresa, do tipo de gestão. O que eu diria? Eu diria aos empresários, olha, na hora de terceirizar, vocês correm... Lógico que pode ter o benefício do custo direto, um menor custo direto, mas vocês correm o risco de abrir mão, eventualmente, de um funcionário de elevada qualificação, que vai ser difícil buscar no mercado depois. Aos trabalhadores, o que eu vou dizer? Porque o nosso interesse como lojistas é o quê? É que os trabalhadores tenham o maior nível de renda possível, até para ter o melhor nível de consumo, que é o nosso interesse. Mas eu diria o quê? Olha, gente, O mundo fora do Brasil, dentro do Brasil, dentro da cidade de Porto Alegre, dentro da casa de cada um mudou. Então, aquelas questões que nós víamos antes, do coitadinho que é um desprotegido, com o nível de informação que nós temos hoje e com a grande competitividade de empresas, só alguns segmentos é que tem oligopólios que podem impor algumas coisas, depende da capacidade de organização e da capacidade de qualificação desses trabalhadores para obterem melhores oportunidades. E aí, sim, eles vão encontrar, quanto mais qualificados forem, quanto mais organizados forem, dentro de uma ideia de cooperativa, dentro de uma ideia de uma empresa limitada, que os sócios sejam os próprios prestadores de serviço, eles podem encontrar vantagens, inclusive quando nós estamos num momento econômico ainda bastante difícil, mas que se busca uma ascensão. Uma ascensão exatamente, só para concluir, dentro de uma base muito deprimida, vai demorar muito para recuperar o que nós tínhamos em 2013, 2014, mas o caminho está começando. E esse caminho gera oportunidades e essas oportunidades dependem do quê? Depende da versatilidade dos prestadores de serviço e da qualificação. Isso é fundamental. Veja que interessante, né? Então, a culpa é dos prestadores de serviço, eles é que têm que ser versáteis. A pergunta do Leomar é muito interessante, porque ele consegue perceber o quanto a terceirização é ruim também para a prestadora de serviço. E é verdade o que ele diz, porque a prestadora, que geralmente é uma empresa pequena, não é beneficiada por essa lei que foi aprovada. Essa lei é endereçada a beneficiar a tomadora do serviço, que geralmente é uma grande empresa. A prestadora não só não é beneficiada, como muitas vezes acaba quebrando, porque ela depende da tomadora para sobreviver. Se a tomadora cancela o contrato, ela não consegue, justamente porque ela não é uma empresa, ela é uma atravessadora de força de trabalho, ela não consegue se manter sozinha. E a própria tomadora, se for um médio empreendedor, um pequeno empreendedor, vai poder ter muita dificuldade, sim, se optar por terceirizar. O texto que está... Porque se a prestadora não cumpre os direitos trabalhistas e ele tiver que cumprir, ele está correndo o risco de pagar duas vezes. O texto que está no Senado modifica essa condição? Não, o texto que está no Senado não é melhor do que esse. Tem algumas questões diferentes, mas não é melhor do que esse que foi aprovado, porque o problema é a terceirização em si. É isso que a gente teria que estar combatendo. Nós não poderíamos estar aqui falando em custo, nós teríamos que estar aqui falando em pessoas e na qualidade de vida dessas pessoas e na capacidade de consumo que essas pessoas têm que ter para que o sistema funcione. Então, assim, e é uma outra coisa que eu acho que é importante pontuar, né? Se nós acreditamos, se é o caso de acreditar no capitalismo, como foi referido antes, bom, para que o capitalismo funcione, a história nos ensina. Nós precisamos de direitos sociais fortes. E a terceirização vai na contramão disso, vai na contramão de toda a história de positivação de direitos sociais e de direitos trabalhistas. Olha, eu diria o seguinte, quebrando, quase todo o Brasil está. E um dos fatores que nós atribuímos, são três fatores que nós atribuímos à quebradeira atual do nosso país, do nosso Estado. Número um, elevação de impostos, que, lamentavelmente, foram desviados, como nós vemos nesses escândalos que nós estamos assistindo aí no Brasil atualmente. Elevação de impostos, carga fiscal, desde a constituinte até agora, subiu 19 pontos percentuais, subiu de 22% para 39, quase 40%, deixa o 41%. Aumento de juros, que aí também tem a questão do oligopólio, do setor financeiro, e engessamento das liberdades, engessamento do país, não só dos empreendedores, como também dos trabalhadores, em função de uma burocracia muito rígida. Mas isso é um argumento falso. Não, não é falso. Nós temos dois minutinhos ainda, eu queria só que vocês, ou que se quisessem aprovar nesse sentido, ou então... Não, no final de fazer as pazes, no final do programa. Não tem problema. Então, concluindo, por favor. Concluindo, nós enxergamos a terceirização como uma oportunidade, tem que ser incluído dentro do projeto, não só no projeto de terceirização, mas no projeto de modernização do Brasil. Várias outras questões favoráveis ao aumento da nossa produtividade, aumento da nossa liberdade de exercício, do nosso meio de vida, seja trabalhador, seja empresário. Essa é a nossa posição. Bom, Lena, é só para fazer o contraponto. Não, é só por causa do tempo. Era por causa do tempo, eu ia mudar o assunto. A ideia é que a gente muda o assunto, mas só para dizer assim, uma mentira repetida muitas vezes continua sendo uma mentira. E a gente precisa voltar a estudar a história das relações de trabalho no Brasil e no mundo, porque se a gente estudar a história das relações de trabalho, a gente vai ver que os direitos trabalhistas que não surgem no Brasil na década de 30, surgem muito antes disso, foram positivados justamente para que o sistema pudesse continuar funcionando. Então, assim, atribuir a um engessamento que não existe da legislação trabalhista numa crise que é mundial, que é desgotamento do próprio sistema, é no mínimo lidar com o problema de uma maneira muito superficial. Em 10 segundos, cada um de vocês dizia assim, o que seria o ideal, então, em 20 segundos? 20 segundos, o mundo está crescendo, o Brasil não, primeira coisa. Então, essa é uma questão interna nossa e sim, é da burocracia. Nós achamos que a desburocratização, desreclamentação do mercado de trabalho é importante e no longo prazo não é precarizado, não precariza o trabalho e se beneficia dentro de uma nova ótica, principalmente, os prestadores de serviços, os atuais empregados. O ideal é combater a terceirização, demonstrar, como já está sendo feito, que essa lei que foi aprovada é absolutamente inconstitucional, promove um retrocesso social, não atende as necessidades de um país que se pretende solidário e que, inclusive, se pretende um país capitalista em desenvolvimento e lutar, sobretudo, para combater o estado de exceção que a gente está vivendo hoje. E aí, eu quero deixar registrado, Lena, que nós tivemos hoje uma pequena vitória. não conseguiram aprovar no Congresso Nacional a urgência numa reforma trabalhista que é mais um golpe dentro de tantos golpes, porque é um substitutivo a um projeto de lei que pretendia alterar 11 dispositivos da CLT e o substitutivo vem e propõe a alteração de mais de 100 artigos da CLT. E hoje, conseguimos derrubar, digamos assim, a urgência. Então, em 20 segundos, é isso, nós temos que continuar lutando para sair do estado de exceção que nós estamos e nós temos que continuar lutando radicalmente contra qualquer tipo de terceirização. Doutora Valdete, doutora Eduardo, muito obrigada pela vinda de vocês aqui. Com certeza vamos continuar debatendo. Agradecemos especialmente a sua audiência esta noite. A seguir tem o Galpão Nativo e o Debate TVE volta amanhã às 8h30 em ponto. Até lá. Tchau. 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 Tchau.